Esse caso aqui é um caso muito interessante realmente, né? Um jornalista inglês se infiltrou num grupo de far-right, de extremistas de direita e coisa e tal, pra filmar o grupo lá, pra documentar o grupo, e pretendia fazer um grande documentário mostrando como o grupo é violento, como eles são preconceituosos, tudo de ruim, como eles agridem pessoas, agridem homossexuais, agridem velhinhas, criancinhas, mulheres e não sei o que lá. E olha o resultado da história. No final das contas ele descobriu que a maior parte do tempo o pessoal do grupo de extrema-direita lá na Inglaterra, em outras cidades, esse grupo também atua em Rotterdam, na Holanda, né? Então ele tava com esse grupo, o pessoal chama esse grupo de neonazista e não sei o que lá. O grupo se chama Alternativa Patriótica, né? E daí o que eles estavam fazendo? O que consistia a maior parte do tempo de discussão do grupo como minar o poder dos partidos políticos tradicionais? Era isso que eles discutiam. Como é que a gente faz pro pessoal não votar no Partido A de esquerda, nem no Partido A de direita? E daí ele tava fazendo uma campanha que consistia justamente em ir num subúrbio de Rotterdam, lá na Holanda, distribuindo panfletos contra os partidos tradicionais de direita e de esquerda, principalmente em casas de jovens operários, do pessoal de mais baixa renda de Rotterdam. E eles indo lá, entregando panfleto, distribuindo panfleto, essa era a atividade do grupo perigoso de extrema direita, não sei o que lá, fascista, neonazista, taxista, motorista, não sei o que lá. Aí, o que aconteceu? Eles encontraram a Antifa. E aí, adivinha? Adivinha quem foi violento na história? A Antifa que foi violento. O jornalista tomou uma surra porque, justamente, não, a Antifa achou que ele era da extrema direita, ele tava infiltrado no grupo, tava junto com o grupo ali distribuindo panfletinho. Então, repara como é que isso reflete exatamente a forma como a propaganda esquerdista trata os partidos de extrema direita. Eu não estou dizendo que todos sejam pacíficos e coisa e tal. Tem gente ruim, sim. Tem um pessoal mais ruim. Mas a grande maioria, essa grande onda extremista que a esquerda gosta de dizer que existe, na verdade, não é isso. É um monte de gente que tá querendo divulgar suas ideias por meio de palavras, simplesmente, panfletos, vídeos, discussões e coisa e tal. Quem é violento, de fato, é a extrema esquerda. A extrema esquerda, de fato, é quem usa a violência como uma arma, tipicamente, porque isso é pregado desde a revolução lá do Karl Marx, das ideias revolucionárias socialistas. Olha só o vídeo aqui do que aconteceu. Que essa é a propaganda da esquerda, né? E descobriram que não, que na verdade os caras só fazem atividade de panfleto, de conversar, de divulgar ideias, e quem ataca, quem usou violência é a esquerda, é a antifa, é a extrema esquerda. Enfim, a gente já sabia disso, todo mundo sabe disso, o pessoal critica muito aqueles grupos patrióticos americanos, mas no final das contas a maior parte deles é pacífica. De novo, existem sim pessoas violentas ali, eu não vou dizer que todos sejam pacíficos, existem algumas pessoas violentas, mas o grosso das pessoas não tem nada de nazista, de neofascista e coisa e tal. Isso é puramente a esquerda tentando colocar rótulos nesse pessoal. Ao contrário, a esquerda que faz o errado, que é iniciar agressão contra pessoas pacíficas. O cara estava entregando panfleto, entregar panfleto, meu amigo, não tem nada de mais. Pode não ser, pode ser meio chato, mas não é nunca uma agressão. E vem a esquerda, aí sim, a esquerda agride. A esquerda não quer nem saber, ela está imbuída do espírito de que a gente tem que mudar o mundo na porrada e que a minha visão de mundo é melhor que a sua, então eu vou te dar porrada e ponto final. Esse é o grande erro. Esse é o uso, a iniciação de violência contra pessoas pacíficas. Eles é que estão errados. Acabaram, no final das contas, com o vazamento desse clipe aqui, deixando claro que, olha só que coisa, violento mesmo é a esquerda. E aí Obrigado.